E a gente continuou falando de dislexia aqui no estúdio. Quem bate um papo comigo sobre esse transtorno de aprendizagem que interfere aí na leitura e na escrita é a neuropsicóloga Marina Neri. E se você tem alguma dúvida, manda pra gente. Nosso WhatsApp é o 99631 1006. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde. Obrigada, Michelle. Obrigada pela participação e o convite. Bom, é um assunto importante, né, Marina? A gente tem que ver que, olha, cerca de 3 milhões de crianças disléxicas aqui no Brasil é muita coisa. É muita coisa. São 5% de prevalência. É uma estimativa de que a cada 20 crianças, uma é disléxica. E tem um fator hereditário nisso também? Existe um componente genético, existem até alterações genéticas, né, cromossômicas. Mas é um componente genético, por ser uma alteração neurobiológica. E você vai pesquisando e vendo na família de quem tem dislexia, provavelmente um pai, um tio, vai ter dados ali algumas pessoas que também apresentam sintomas. Agora, a gente observa que parece que os professores têm mais facilidade de identificar esse transtorno nas crianças do que os pais. Por que que os pais têm essa dificuldade de entender que o filho tá com esse probleminha? Bom, primeiro a facilidade do professor, porque ele tá numa sala de aula onde ele tem 20, 30 crianças da mesma faixa etária, no mesmo nível sociocultural, com o mesmo processo de aprendizagem. E aí ele tá lidando naquela alfabetização, então ele identifica aquele que consegue e não e as dificuldades. Ele vê a diferença de forma mais clara, então. Com os pais, os pais que vão conseguir observar melhor são aqueles que acompanham essas crianças nas tarefas, porque são sintomas específicos de leitura escrita. Então, na vida, às vezes a pessoa nem demonstra tantos sintomas. Ah, porque, vamos aproveitar e falar, tem níveis diferentes de dislexia? Existem níveis, gravidade, né? Níveis de gravidade. Tem aqueles que são mais leves e os que têm uma gravidade maior. E por ser específico de leitura, então ele é uma criança que vai ter uma autonomia, que vai desempenhar socialmente. Se ele estiver bem emocionalmente, ele vai ter um bom desempenho nas outras atividades. Se os pais não o acompanham na tarefa, eles muitas vezes vão interpretar como sendo uma preguiça, uma falta de motivação. Até porque, hoje em dia, os pais costumam deixar muitos filhos com a babá, com a pessoa que tá ajudando a cuidar, e às vezes ela não vai saber passar isso pros pais, achar que isso é algo que tá meio fora do padrão. É, ele não acompanha a tarefa, né? Nem sempre. E não são todos que conseguem acompanhar. Então, ele não vê a criança ali na dificuldade, no processo. Bom, a gente tá com uma participação de telespectador aqui, o Daniel Ulisses de Melo Ribeiro. Obrigada pela sua participação, Daniel. Lá do Residencial Morumbia Nápoles. Ele pergunta o seguinte, costuma se apresentar dentro de uma faixa etária específica? Tem um momento mais fácil de identificar isso? É, a gente, o costume maior de identificação, a faixa etária, é na escolarização. No processo de alfabetização. Então, na faixa etária, entre 6 e 7 anos, é onde consegue ser observado, a escola observa, mas ele pode ser identificado antes disso. Como é que é feito o diagnóstico? O diagnóstico, ele é multiprofissional, né? O processo, o objetivo principal é, primeiro, excluir algumas questões. Então, a gente precisa entender, primeiro, se essa criança tem uma capacidade intelectual adequada. Então, é feita uma avaliação neuropsicológica, onde a gente identifica essa capacidade intelectual. Precisa também eliminar questões de acuidade sensorial, visual ou auditiva, que podem justificar a dificuldade de aprendizagem. E entender o processo de educação que essa criança tá inserida. Por exemplo, já tive uma criança de 8 anos, que começou a estudar, ele começou a estudar com 8 anos, e a escola colocou de acordo com a faixa etária, então ele já entrou pro terceiro ano. Já entrou puxado pra ele. Ele nem aprendeu o processo de alfabetização, não passou pelo processo de alfabetização. Então, é natural que isso vai trazer dificuldade de aprendizagem, e ali, no caso, não era uma dificuldade... Não era uma dislexia, era só realmente porque ele foi colocado num momento mais avançado do que ele não tava preparado ainda. Sim. Aí tem exames também, doutora? Fora esse tipo de avaliação, tem algum exame, digamos assim, físico, não sei, mas... Não existe nenhum exame de neuroimagem que vai identificar a dislexia. A avaliação, ela é da cognição mesmo, ela é neuropsicológica e fonoaudiológica. E essa identificação tardia da dislexia, ela pode interferir no aspecto emocional da pessoa? É, quanto mais tarde, o pior. Mais consequências ele vai apresentando. Porque o nosso processo de educação escolar, mesmo matemática, física, qualquer que seja, depende do processo de leitura escrita. Então, aquela criança que tem a dificuldade de leitura escrita, ela vai avançando com dificuldades em outras atividades que ele não teria se fosse suprido inicialmente. E esses insucessos frequentes traz pra criança uma baixa autoestima, uma ansiedade muito grande, um quadro emocional que interfere de grande forma aí, porque ela acaba não confiando no desempenho dela. São crianças que são esforçadas, eles se esforçam e não tem o resultado. E às vezes pode estar sofrendo bullying também, dentro de uma circunstância da dificuldade do aprendizado. Como a gente viu na reportagem, o garoto diz que manda bem, né, na matemática, é bom em cálculos, mas justamente porque a dislexia dá essa dificuldade de leitura escrita, aí às vezes os coleguinhas não entendem e confundem isso com inteligência. Tem alguma coisa, a dislexia tem alguma coisa a ver com QI? Essa confusão, ela é muito frequente. Não é porque vai falar, ah, meu colega, porque criança fala mesmo, ah, fulano é puro, não sei o que, porque não... Não tem nada a ver, né, doutora? Tem alguma coisa a ver dislexia com QI, com esse consciente de inteligência da pessoa? Na verdade, esse é um dos critérios que deve ser eliminado para o diagnóstico de dislexia. A gente viu na reportagem aí, grandes nomes, né, da ciência, da física, enfim, de vários, vários gênios com dislexia. Então, não tem nada a ver com questão de inteligência. Não, para ter dislexia, obrigatoriamente, eu não posso ter um rebaixamento da inteligência. Ela tem que ser normal, ela tem que estar adequada. E quais os sintomas, doutora, que a pessoa pode começar a observar em casa, então, para identificar os primeiros sinais? Vamos colocar assim, que sinais as pessoas podem ficar atentas para achar que a criança lá da casa não está, assim, muito legal, está com dificuldade e pode precisar vir fazer aí uma consulta, um exame para ver se tem esse transtorno? Bom, os sintomas que a gente vai mais observar são aqueles onde a criança vai ter dificuldade, na consciência do fonema. Então, ela tem dificuldade, por exemplo, de identificar rimas. Então, fogueira rima com QI? O que que termina com o mesmo som de fogueira? Então, fogueira, cadeira, e aí ele identificar sons similares, isso pode trazer, dependendo do nível de gravidade, né? Vai trazer dificuldades para ele entender alguns comandos, porque ele confunde alguns sons. Vaca, faca, são fonemas muito similares. Então, às vezes ele não consegue diferenciar se a pessoa falou vaca ou se falou faca. Se falou gola ou se falou cola. E aí, isso dentro de um contexto, ele vai ter dificuldades na compreensão ou, às vezes, até na produção de fala. Mas a observação maior é no processo de leitura escrita, onde ele não consegue associar. São sons similares e ele não associa isso àquela letra. E aquela questão da pessoa, às vezes, que parece que pensa muita coisa e na hora de falar vai se atropelando, porque parece que pensa mais rápido. Tem alguma coisa a ver com dislexia também, isso? Eu posso ter esse sintoma associado, mas ele não é um sintoma da dislexia. Ele é muito mais frequente no hiperativo, no transformador de atenção e hiperatividade do que na dislexia. O que acontece é que a criança, com a dificuldade de decodificar fonema e o cansaço com que essa energia dispende para ele, ele começa a ler e inventa a palavra. E aí ele começa a fazer... Ele vai na esperteza ali, porque a criança já é criativa, né? Opa, já dá uma engambelada aqui. A gente viu que não tem cura, mas que tratamentos aí estão disponíveis hoje? Apesar de não ter a cura, todos, independente do nível de gravidade, se beneficiam muito com as intervenções. A intervenção principal é a fonoaudiológica. A fonoaudiologia, a psicopedagogia, são fatores importantíssimos. E a escola também tem uma contribuição importante no processo de educação, dessa alfabetização. Hoje em dia as escolas estão muito construtivistas na alfabetização, estão um pouco fonéticas. E são crianças que dependem do som. Entender que... São similares, mas são diferentes. E a família, o ambiente. A família precisa entender as dificuldades, precisa entender que não é preguiça. E que não é absurdo a criança, você ter acabado de falar que aquela letra, aquele som é daquela letra, e a criança logo em seguida perguntar novamente. Isso vai acontecer e a família precisa compreender esse processo e apoiar e ajudar. E não machucar e pressionar mais ainda. E o estímulo, o incentivo à leitura pode ajudar bastante, então, nesse sentido. Sim. Qual a faixa etária mais interessante para a pessoa estar ajudando aí, estimulando essa questão da leitura? Bom, a leitura, ela vem desde o bebê. A gente já tem os livros de banho, livros de pão. Mas tem uma faixa etária em que é mais efetiva, é mais eficiente esse estímulo? Quando a criança lá com 3, 5 anos, a gente já começa o familiar lendo, mostrando o interesse, para que a criança comece a ter a curiosidade e buscar isso. E a partir do quando ela começa a ler, eu preciso também minimizar. Eu leio uma frase, ela lê outra, ela lê uma. E a gente vai trabalhando com isso. E o modelo. Não adianta eu cobrar que a minha criança leia se eu não leio em casa também. Verdade, o exemplo, né? Para a gente encerrar rapidinho só, mais uma pergunta que foi feita aqui. É que se a dislexia se apresenta mais dentro, no caso, se é mais comum entre mulheres ou homens? De telespectador, pergunta. Bom, existe uma prevalência aí de 5%, existe uma frequência grande em sexo masculino. Aí vai ter gente que vai fazer piadinha. Sabia, porque a mulher fala muito, a mulher não tem problema para se comunicar no geral. Mas tem alguma explicação, Lutra? A mulher, ela tem, isso tem se mudado, né? Com a evolução da espécie. Mas ela tem um domínio de hemisfério esquerdo, que é da linguagem, maior do que o homem. Está aí a explicação, então. O domínio de esquerdo, de letra, de fone, é uma mulher que consegue lidar melhor, lidar melhor com esse ambiente. Ah, doutora Marina Ney, muito obrigada por participar aqui para a gente trazer esses esclarecimentos acerca dessa questão desse transtorno que está tão comum e às vezes a gente nem percebe, as pessoas às vezes sofrem com uma coisa que pode melhorar, porque tem tratamento. Muito obrigada. Obrigada. Uma ótima tarde.